Música Operação Lava Jato Botuporanga é uma das cidades incluídas na fiscalização nacional da Polícia Federal 330 famílias são contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida Obra de duplicação da rodovia Euclides da Cunha nem foi entregue e já apresenta problemas E no esporte vamos falar do CARV Equipe empatou ontem fora de casa e agora ocupa a sexta colocação na tabela Segunda-feira, 17 de março de 2014, o TVU Jornal está no ar Música Olá, boa noite A Polícia Federal iniciou hoje de manhã a operação Lava Jato para desmanchar organizações criminosas que tinham como finalidade a lavagem de dinheiro em diversos estados brasileiros De acordo com a Polícia Federal, os grupos investigados registraram comunicações de operações financeiras atípicas no montante que supera os 10 bilhões de reais Botuporanga aparece na lista das cidades investigadas A operação foi realizada em todo o país, cerca de 400 policiais federais cumpriram 81 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução coercitiva No estado de São Paulo, a operação foi deflagrada em Botuporanga, São Paulo, Mairiporã, Vinhedo, Assis e Indaiatuba São cumpridas também a apreensão de patrimônio adquirido por meio de práticas criminosas e bloqueio de dezenas de contas e aplicações bancárias Além de sequestro de imóveis de alto padrão O grupo investigado, além de envolver um dos principais personagens do mercado clandestino de câmbio no Brasil, é responsável pela movimentação e lavagem de ativos de pessoas físicas e jurídicas Envolvidas com crimes como tráfico internacional de drogas e sonegação fiscal, entre outros crimes Estima-se que mais de 10 bilhões de reais foram desviados Ainda de acordo com a Polícia Federal, em Botuporanga, até o momento, ninguém foi preso A pessoa investigada não foi encontrada É, a operação recebeu o nome de Lava Jato porque um dos grupos fazia uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar os valores conquistados por meio de práticas criminosas Uma adolescente de 17 anos foi parar no pronto-socorro ontem em Aracatuba depois de levar três facadas nas costas A tentativa de homicídio aconteceu em uma praça na cidade E segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de ter esfaqueado a garota seria o ex-companheiro dela que fugiu do local e segue procurado pela polícia Um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 anos foram mortos durante uma tentativa de assalto a um depósito de bebidas neste fim de semana em Birigui Segundo informações da Polícia, a dubla tinha várias passagens por roubo chegou ao local em uma moto e teria sido flagrada por um policial de folga que estava armado e disparou contra eles A atuação do policial será investigada Um homem de 30 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado depois de bater o carro em que dirigia no portal de entrada da cidade de Rubinéia Segundo informações da Polícia, a vítima estava sozinha no veículo e vinha de Santa Fé do Sul A polícia vai investigar o que teria provocado o acidente Dois menores de 15 e 17 anos e um jovem de 18 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Fernandópolis Com eles foram encontrados porções de maconha e cocaína O fato aconteceu na madrugada de ontem e os adolescentes confirmaram ser os donos das drogas e após o registro da ocorrência foram liberados aos seus responsáveis O Procon de Votporanga divulgou hoje a lista das empresas que lideram o ranking de reclamações As empresas do setor financeiro e de telefonia são as mais apontadas Os números foram apresentados pela diretora do Procon, Andréa Tomé Segundo ela, no ano passado, o órgão de defesa do consumidor atendeu 8.795 reclamações 6%, ou seja, 522 casos foram encaminhados para audiências Segundo o ranking divulgado, o grupo BMG lidera, com 102 reclamações A Vivo Telefônica vem em seguida com 58 O Banco Votorantim aparece em terceiro com 37 A concessionária de energia e electro teve 33 casos E a empresa de telefonia Claro registrou 33 reclamações A não entrega do boleto para a quitação de empréstimo Colocou o setor financeiro no primeiro lugar da lista de reclamações do Procon As empresas, na verdade, elas dificultam isso porque elas não querem perder os seus clientes Não querem fazer valer o direito de concorrência que todo consumidor tem O Código de Defesa do Consumidor determina que Quando eu quero quitar o meu empréstimo, eu tenho o direito ao abatimento, ao desconto dos juros e encargos E com isso faço a quitação O que as empresas estão dificultando é a entrega do boleto e também a entrega da planilha Para que a gente faça a conferência desses descontos A posição da empresa Vivo Telefônica que aparece em segundo lugar preocupa Já que após as audiências, em 37 casos não houve solução O que nós queremos é fazer com que as empresas tragam uma resposta Uma proposta de acordo mais eficaz para o consumidor ter a sua solução Aqui no órgão administrativo, sem ter que ter mais um desgaste em recorrer ao Poder Judiciário A publicação da lista acontece em comemoração ao Dia do Consumidor Em Votoporanga, o Procon também realizou mobilização com a entrega à população de material educacional Para o consumo e dicas preventivas A divulgação dos dados cumpre o que determina o artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor O objetivo é deixar tudo mais claro na compra de produtos e serviços Esse é um reflexo, é uma devolutiva do trabalho realizado pelo Procon E dos problemas que as empresas causam E sem dúvida alguma, estamos cumprindo o que determina a lei Que anualmente seja divulgado o cadastro das empresas que mais desrespeitam o consumidor Nós procuramos as empresas que ocupam os primeiros lugares da lista E até o momento, nenhuma delas respondeu aos nossos contatos A lista completa do ranking de reclamação está disponível no site votoporanga.asp.gov.br Agora mudando um pouco de assunto, vamos falar de mercado de trabalho Os jovens de Votoporanga podem fazer cursos profissionalizantes de graça São cerca de 180 opções pelo Programa de Incentivo à Capacitação Profissional O Programa de Incentivo à Capacitação Profissional é uma iniciativa da Prefeitura Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico O lançamento aconteceu no auditório do Espaço Empresarial Davi Mendonça Pontes Com a presença do prefeito Júnior Marão, autoridades e representantes de entidades parceiras O PICAP é voltado a alunos do ensino médio e vai oferecer orientações sobre a escolha profissional Além de capacitação para quem já está ou pretende ingressar no mercado de trabalho A Unifev é uma das parceiras O crescimento econômico da cidade e a escassez de mão de obra qualificadas Foram alguns dos fatores que motivaram a implantação do programa O Programa de Incentivo à Capacitação Profissional vem para atender o momento que vive a economia brasileira Não só a economia de Votuporanga Existe aí um crescimento econômico no município de Votuporanga muito grande Novos empreendimentos têm vindo para a cidade E isso faz com que traga a preocupação da gente ter mão de obra qualificada na cidade O programa terá palestras destinadas aos alunos e empresários Esse programa vai basicamente mostrar para esse jovem através de palestras que a gente vai oferecer para eles Nos dias 1, 2 e 3 de abril A importância do primeiro emprego A importância do comprometimento com o trabalho Da responsabilidade para o trabalho Então nós vamos, junto aos parceiros, nós conseguimos alguns palestrantes Que vão estar ofertando essa palestra para os jovens Além também de uma feira de profissões que vai haver concomitantemente com essas palestras Lá na Concha Acústica, onde todas as instituições de ensino de Votuporanga Que ofertam cursos profissionalizantes gratuitos vão estar estabelecidas Para as entidades da indústria e comércio, o PICAP vai trazer benefícios É um excelente programa porque representa a oportunidade de trabalho para quem está precisando E é uma oportunidade de empregar pessoas capacitadas para quem precisa do empregado Para a indústria também vem em boa hora, acho que para todos os setores O deputado federal, João Eduardo Dado, também esteve presente E falou sobre a iniciativa da prefeitura Capacitar profissionalmente é o segredo para nós termos um futuro digno de sucesso Então eu parabenizo a prefeitura de Votuporanga, a secretaria, através do nosso prefeito Júnior Marão A secretaria de desenvolvimento, através do secretário Diogo Mendes Vicentini E contem conosco para tudo aquilo que pudermos ajudar para qualificar melhor os nossos jovens Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3422 7058 E a seguir vamos mostrar o sorteio das casas populares de Votuporanga 330 famílias comemoram a conquista de um lar Nós voltamos já Veja agora como fica o tempo amanhã em Votuporanga, região na meteorologia A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã O dia segue com previsão de pancadas de chuva para a tarde e a noite A máxima será de 36 e a mínima de 22 graus Neste momento, Votuporanga registra 32 graus Ter a casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros, não é mesmo? E em Votuporanga, não é diferente No sábado foram sorteadas 330 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida Do governo federal As famílias contempladas comemoraram e muito, olha só Amanhã de sábado foi um pouco diferente para mais de 4 mil famílias de Votuporanga Elas foram selecionadas para participarem do sorteio das 330 casas do programa Minha Casa Minha Vida Nem o sol desanimou a vontade de sair do estádio Plínio Marim com uma casa Se Deus quiser eu vou conseguir, assim como todo mundo, ninguém está no sol quente danado com uma fila enorme Estamos mais de uma hora na fila para não conseguir nada, mas se Deus quiser vai dar certo A expectativa é grande da gente conseguir uma casa, apesar do sol, mas a gente está firme aqui aguentando Mais na expectativa, estamos na esperança, vamos ver, agora é só esperar Mudar muito aluguel, vai mudar tudo Se Deus quiser A gente vai deixar de pagar aluguel para pagar a nossa casa Vai mudar tudo As casas populares fazem parte do programa de habitação da Prefeitura de Votuporanga Que busca minimizar o déficit habitacional A meta é que mais de 3 mil casas sejam entregues Votuporanga é uma cidade que cresce, desenvolve Uma cidade que está trazendo muitas conquistas, gera emprego Atrai muitas pessoas para cá Então essa situação do déficit é algo claro e nós temos que estar correndo Para nós é uma grande satisfação poder participar desse tipo de evento E ir realizando o sonho das pessoas Das 330 casas, 90 são destinadas para o desfavelamento Ipiranga-São Cosme 3% para pessoas com deficiência e 3% para idosos As 220 unidades habitacionais restantes serão sorteadas para a comunidade em geral Na hora do sorteio, muita emoção Quem era anunciado já comemorava de longe a conquista Outros nem acreditavam que o sonho havia realizado Para essas famílias, a vida muda a partir de agora É a terceira vez que eu tento E agora, graças a Deus, eu consegui O que vai mudar na sua vida, Marcia? Muito, muito Porque eu pago 600 reais de aluguel Moro só eu e meus dois meninos, um especial E é complicado para mim que não posso trabalhar Então foi realmente uma benção mesmo Eu não suporto mais tanta felicidade na minha vida Eu acompanhei um tijolinho por tijolinho daquelas casinhas Eu sabia que eu ia ganhar uma casinha daquela Eu tinha certeza que eu ia ganhar uma casinha daquela E eu ganhei muito emocionada A gente nunca ganhou nada na vida É muita emoção ganhar Pelo amor de Deus, foi o maior sonho da minha vida Tudo que eu mais sonhei, meu Deus Agradeço muito a Deus Agora, as 330 famílias contempladas Vão ter que comprovar que se encaixam nos critérios do programa Minha Casa Minha Vida Todas essas famílias serão convocadas A apresentarem a documentação Para a montagem do dossiê de documentação da Caixa Econômica E a inserção do Cadastro Único Com certeza, o fim de semana foi bem especial Para as 330 famílias Que agora podem ter um teto para chamarem de seu Eu não vou pagar aluguel mais Eu paguei a vida inteira Então vai mudar muito Que gostoso, né? E as casas devem ser entregues até o mês de agosto deste ano Acontecerá nesta terça-feira, dia 18 O terceiro encontro de gestores de recursos humanos O evento é voltado a profissionais da psicologia organizacional E administradores As inscrições já foram encerradas O evento será no auditório da cidade universitária Das 8h30 da manhã ao meio-dia Nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 7h da noite A Unifev oferece na cidade universitária Uma aula modelo do curso de pós-graduação da FGV O evento é voltado ao público que deseja conhecer o sistema FGV Interessados devem entrar no site fev.edu.br E efetuar a matrícula As vagas são limitadas No sábado, dia 22, os alunos de farmácia estarão realizando a campanha em saúde pública Os alunos irão aferir a pressão e medir glicemia da população Em uma tenda montada na Praça da Matriz Das 8h às 11h30 da manhã E darão orientações sobre hipertensão e diabetes E mais uma apreensão de drogas foi realizada ontem em Votoporanga Um homem foi preso em flagrante com maconha no bairro Propovo Houve perseguição pelas ruas do bairro e o suspeito só parou após bater contra um muro de um terreno O suspeito foi preso em uma ação da equipe de Rádio Patrúria Policiais avistaram um veículo que seguia pela contramão de direção E quase colidiu com a viatura policial O automóvel foi parado cerca de 100 metros depois Após o condutor ter invadido com o carro este terreno baldio na rua Leonardo Comar Em vistoria no interior do veículo Os policiais encontraram embaixo do assoalho Uma sacola contendo 40 papelotes com maconha Diante do fato, o indivíduo recebeu voz de prisão E foi conduzido ao plantão policial para as devidas providências E no próximo bloco vamos falar de esporte E também na rodovia Euclides da Cunha A rodovia nem foi entregue e já apresenta vários problemas Os detalhes em instantes Já foram vários os prazos anunciados para entrega da duplicação da rodovia Euclides da Cunha A obra que não foi entregue já apresenta trechos com problemas E o motorista que trafega pela rodovia ainda encontra mato alto no acostamento E no canteiro central A obra que começou no primeiro semestre de 2011 E era para ter sido entregue em novembro de 2012 Ainda não foi concluída O último prazo dado pelo governo era 15 de fevereiro deste ano Mas homens ainda trabalham na duplicação Neste trecho de Votoporanga uma galeria está sendo colocada E a pista no sentido capital interior precisou ser interditada A rodovia recém criada já apresentou vários problemas Recentemente, dois trechos, entre eles próximo a Tanabi O asfalto cedeu, provavelmente por causa da chuva O trânsito que ficou interrompido na terça-feira de Carnaval Já estava normal na quarta-feira de Cinzas Próximo a Valentim Gentil, nossa equipe encontrou um trecho da rodovia Que pode ceder O material colocado para evitar que a terra desça Já está se deteriorando As falhas da rodovia foram confirmadas Pelo Departamento de Estradas e Rodagens O DR Que em nota informou Que problemas pontuais e técnicos Foram encontrados em toda a extensão da rodovia recém criada E que já foram solucionados Só que o problema vai além do asfalto O motorista que vem no sentido interior capital Entre Valentim Gentil e Votoporanga Encontra Mato Aldo no canteiro central da rodovia e no acostamento O que atrapalha a visibilidade Não é possível ver no acostamento, por exemplo, o quilômetro da via E também ver informações de outras cidades próximas E hoje é dia de meio de campo O esporte regional ganha destaque aqui na TV Unifev Então vamos lá para o estúdio do programa Falar com o Edivandro e saber quais são os destaques de hoje Boa noite, Edivandro Quais são os assuntos do programa de hoje? Pois é, Monalisa Os campeonatos, aliás, estão chegando numa reta final O teu São Paulo perdeu ontem Eliminou o Corinthians de muita gente Mas a gente vai falar pouco desse jogo Porque a gente recebe aqui convidados do Votoporanguense Jogadores que fazem o jogo aqui do Votoporanguense Render legal para a torcida ficar bem contente Recebemos aqui hoje, né? A gente vai receber, aliás, aqui hoje O Cecel, atacante Já participou uma vez aqui, né, Cecel? Sim, já vim uma vez aqui Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui Esperamos fazer um bate-papo bem legal hoje Cecel, mais uma vez aqui com a gente Atacante, um dos artilheiros do campeonato E do lado dele está o Serginho, lateral direito Primeira vez, né, Serginho? Que você vai participar É, primeira vez que eu tive a oportunidade de poder participar do programa E espero aí, como o Cecel falou, fazer um bom programa Tá, e o Serginho, lateral Deu o passo para o segundo gol ontem, né? É, o passo foi meu Recebeu uma graninha ali pelo passo e tal? Não, eu ainda não recebi nada, não Mas tem até o final do dia, né? Tem até o final do dia, né? Quem sabe até o final do dia a gente recebe alguma coisa Quem sabe tem alguma notícia boa O Cecel até hoje também não contribuiu também, Cecel? Ainda não, tá difícil para todo mundo, hein, segundo É, tá difícil Esse é o clube descontraído dos jogadores da Volta do Paraguense Lembrando que a Volta do Paraguense jogou lá em Matão 2x2 contra a Matonense Mas outras soldadas, né? Tivemos outros destaques esportivos desse final de semana Então, eu vou começar para você, Cecel Qual foi o destaque esportivo desse final de semana? Teve rodado o Paulistão? Teve a Série A2? Teve a Série A3? Eu acho que o destaque foi a eliminação do Corinthians Que é um time grande Saiu na primeira fase Não sei se vai estar em crise, mas As coisas lá estão meio ruim Deixa a torcida do Corinthians um pouco chateada Isso Serginho, qual foi o seu destaque? Eu acho que o destaque para mim no final de semana Foi a vitória do Ituano Diante do São Paulo, jogando no Morumbi Tem que enaltecer muito a equipe do Ituano Porque eles foram lá Foram valentes E ganharam do grande Considerado o grande Então, acho que o meu destaque no final de semana Foi a vitória do Ituano Lá contra o São Paulo, lá no Morumbi Eu vou acompanhar o pessoal Aqui o meu destaque vai ser para a campanha dos times Do interior Dos times pequenos Que conseguiram aí A classificação Tanto pela Apolência Que conseguiu segurar um empate E também o Ituano Que venceu Como o Serginho disse E venceu E claro, a eliminação do Corinthians Que foi eliminado Era o atual campeão Do Paulistão E por isso já está fora Esses são apenas alguns destaques Viu, Monalisa? Daqui a pouco a gente A gente vai terminar de fazer o nosso aquecimento aqui Fazer aquele treinamento vocal Que você sabe muito bem Para daqui a pouco fazer Esse meio de campo Dessa segunda-feira E mandar o alô também Para os torcedores que estão nos acompanhando E você, Monalisa Você foi daqueles torcedores Que gostaram da derrota de São Paulo Para eliminar o Corinthians Ou não? Você queria ver o Corinthians Na próxima fase? Pois é, Edivandro Eu, como São Paulino Não queria ver o Corinthians Na próxima fase, não Mas eu confesso Que eu fiquei um pouco triste Com a saída do Corinthians Time grande Saindo logo cedo do campeonato Mas futebol é assim mesmo É sempre uma surpresa E a gente continua falando de futebol O clube atlético Votoparanguense Jogou ontem Pelo campeonato paulista E a Alvinegra Empatou em 2x2 Contra a Matonense E agora ocupa o 6º lugar Na tabela Olha só Jogando contra o time Do artilheiro Romário O Cave saiu atrás No placar em Matão João Gabriel Fez o primeiro Aos 32 minutos de jogo Ele chutou de longe No meio do caminho A bola desviou Em um zagueiro Da Votoparanguense E enganou o goleiro Darcy Logo em seguida Marcão sozinho Limpou o goleiro Cairo Tirou uma onda E quase entrou Com bola e tudo Empatando o jogo No segundo tempo Aos 38 minutos Em lance duvidoso O árbitro marcou pênalti Contra a Alvinegra Romário cobrou Para a Matonense Que ficou novamente A frente no placar O time de Matão Ainda comemorava Quando Tiaguinho Com oportunismo Empatou de novo Placar final Matonense 2 Cave também 2 E um fato lamentável Ocorreu após a partida Um grupo de torcedores De Matão Apedrejou o ônibus Em que estava Atura A torcida uniformizada Raça Alvinegra Os torcedores Da Matonense Estavam escondidos Em um veículo E jogaram pedras Quebrando os vidros Logo quando O ônibus Da torcida Do Cave passou Felizmente Não houve feridos O Cave joga Novamente Na quarta-feira Às 8 da noite No estádio Plínio Marim Quando enfrenta O Taubaté E o TV O Jornal Desta segunda-feira Fica por aqui Outras notícias De Votoporang Região Você acompanha amanhã Ao meio dia e meia No TV O Jornal Primeira edição Para você Uma ótima noite Assista agora O programa Meio de Campo O Jornal O Jornal